Sai em vantagem o time de laranja pela primeira vez. No chute de longe o Edson vai repor a bola em tiros de meta. R.A. Refrigeração climatizando seu ambiente. Sirriba, restaurante e bar. Eu, Roberto, se aposta com sucesso. Jovicton Nassau trabalha no campo de defesa, bota na meta do gramado para a lenda Max Pibbio. Sai da marcação de um, chama para a dança, toca para Guilherme Show. O Guilherme Show prende a bola, encara a marcação do Eduardo, tenta abrir um, achar um espaço, acha na esquerda para Jovicton, tenta bater. O toque foi involuntário, bate e César defende com os pés. E a bola está em jogo. Corta o doutor Edson, encurrala, de bico bate no Ricardo e César, descontei o... Lá vem o drone, vamos ver quem sobe, estou sentindo o cheiro do gol para o time de laranja. Jovicton Nassau na Cobraça, valsa a bola na área. Na boca do gol, toca a cutinha para o Júnior Santos, ele tem o Jovicton, tem o Gabriel do lado, linha de fundo, a tabela, lá vai o Jovicton, chuta na trave. Houve desvio? Tira o escanteio para o time de laranja, quem vence por 1 a 0. Jovicton Nassau na Cobraça, levanta, no primeiro, no segundo pau, pibio, de camisa, balançou! Bola no Vila! Vem cá os dois, vem cá os dois. No cruzamento do Jovicton Nassau, para Jovicton Nassau cruzar no segundo andar para a lenda, Marcos Pibio fazer o segundo gol na pelada. 2 a 0 e bota o time de verde e limão pela primeira vez para sentar. Está aqui no bolso, está aqui no bolso, já vai? Quem vai apitar agora é o doutor Ednilson, esse é juiz mesmo, esse é advogado. Autoriza o alto, bola rolando a caminho do gol e mais uma pareia. Pibio recua para Jovicton Nassau que toca para o Luan, o Thiago Silva do Parque. O Thiago Silva do Parque toca para Guilherme, show! Recua para Jovicton Nassau, bota um passe em profundidade na metade do gramado para Guilherme, recebe o Luca Gabriel, já tenta a tabelinha com o Marcos Pibio. Chega o Alexandre com eficiência e bota na metade do gramado para o Sapim. Lava o garrinho do Parque, eu estou sentindo o cheiro. Agora bate no calcanhado, o Alexandre não domina, o Guilherme só sai jogando. Já trabalha a bota na metade do gramado, o Fabinho fura, trabalha com o Luan, Piu Piu, carrega a pelota, carrega pela meia esquerda, aí filtração, Luan limpou, clareou, perdeu a bola. Dá um drible seco em cima do Sid Junior, em cima do Alexandre e o Jovicton Nassau está jogando na metade do campo. Lá vai Júlio Santos, abre na direita para a Lenda, Marcos Pibio, cruza, tiro de meta perigosamente. Tiro de meta, jogada foi bonita. O Alexandre é filho de quem, de Nilson? Alexandre Bisteca, filho da Macumbeira, trabalha no campo de defesa e trabalha com o Ismael, o Júnior Baiano. Lava o time de verde e limão tentando abrir para cá. 0x0 no marcador. Ismael trabalha com o Alexandre Bisteca, trabalha na metade do gramado, faz o lançamento para... Ai, tem dois, tem um Sapim, tem um Sapim e tem um Adriano. Sapim, chama o João Vitor para dança. Nadinha, segunda bitragem. Nadinha, segunda bitragem. Jogada legal. Marcos Pibio trabalha na metade do gramado com a Lenda, com o Luan, o capitão Thiago Silva do Parque, ultrapassa a metade do gramado. Pisa na bola, prende a bola, faz o lançamento de cabeça para fora. Ainda está em jogo. Gabriel dominou, bate no Fabinho e está jogando no campo de defesa. Já tem delegado contra-ataque. Agora rei, agora rei. Vai para cima e entorta ele. Corta João Vitor na sua coeficiência. Já manda para a metade do gramado para Juno Santos. Ele é fuzileiro. E palma, César. Bala, sol! Bala, no final. Ele vai pedir música hoje. É o terceiro dele na pelada, Marcos Piu Piu. Faz um a zero. O gramado escorregadio atrapalha a defesa do goleiro, que não está de luva. E o jogo segue. Um a zero. Piu Piu já vai pedir música. De longe, tiro de meta. Já trabalha no campo de defesa. Time de laranja vencendo por um a zero. Joventus Nassabara bate no Alexandre por último. Lateral para o time de laranja. Time de laranja, um a zero. Gol da Lenda Marcos Piu Piu. No rebote do goleiro. Piu Piu já faz... Joventus faz o lançamento para o Luca Gabriel, o Gabigol Dupac. Não, é o Gabriel. 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 Olha aí. A chance do segundo gol. Gabriel. Lançou. Piu Piu. Corta, Ismael. Recupera, Joventus. Dá um tapinha para Juno Santos. É bater. É limpar. Limpou dois. Sai da marcação. Chega Alexandre Bisteca para cortar. Já trabalha no campo de defesa com Adriano na nove. Ismael e Juno Baiano. Time encurralado no campo de defesa. Faz o lançamento. Vai. Tem dois. Tem dois. Levantou a sola. Sid Júnior na rede pelo lado de fora. Tiro de meta. Trocou o goleiro agora. Troca de goleiro. Troca de goleiro. Ricardo Gostosão foi para o gol. Ricardo Gostosão foi para o gol. Doutor Ednilson trabalha com a lenda Marcos Pipiu. O time está vencendo por um acelho para o Juno Santos e para a lenda Marcos Pipiu. Está com fome. Está com fome. Agora. Corta, Ismael. Recuperou a lenda. Guilherme. Bolação. No final deixou confirmatoria do gol primeiro. Eu vou confirmatoria do gol primeiro. Ednilson. Gol do Guilherme ou gol do Gabriel? Gabriel. Hoje tem gol do Gabigol do Parque que escorou por último em cima da linha. No toquinho do Gabriel dentro da área. Nunca Gabriel. O Gabigol do Parque faz o gol da vitória. 2 a 0. E bota o time de verde e limão para sentar de novo.